Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí prontinhas para o vídeo de hoje? Promessa é dívida e eu tinha prometido que ia trazer o passo a passo dessa coisa maravilhosa e estou trazendo agora para vocês para começar a semana super bem e com essa dica. Então se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, bem-vinda, bem-vindo! Se você está aqui para mais uma dica, um beijo e obrigada por sempre estar aqui acompanhando, tá? Fiz algumas inspirações e vou mostrar agora para vocês, tá? Bom, esse laço aqui é maravilhoso. Medida dele final é 8 centímetros, tá vendo? Biquinho de pato, esse aqui eu brinquei mesmo com as cores, tá? Olha que lindo! Esses apliques aqui da frutinha, olha gente, é da Tedesco, eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Gente, todos eles vão ser parzinhos, eu só não coloquei aqui para não encher muito, viu? Ó, aqui eu trabalhei com algumas cores, tá vendo? E ó, coloridinho também. Olha esse do Unicórnio, gente! Olha que coisa mais linda que ele ficou! E uma miniatura, né? Esse da maçãzinha. Eu vim com essa coleção das frutinhas, puxada no quente. Essa fita aqui, ó, eu tirei o fio dourado ali, que eu não sei porque que a Sinimbu tacou esse fio, que eu não gosto dele. Mas tem quem goste, né? Olha esse aqui. Eu não consigo saber. Olha, eu fui fazendo. Fui tentar, porque eu não sei se vocês também são assim. Mas achar o favorito que você mais gostou. Eu passo até essa pergunta no final dos vídeos. Gente, sei lá, eu paro, gosto de um... Ó, primeiro eu tinha gostado da pera, do abacate. Aí depois fiquei apaixonada na pera. Aí fiquei doida na uva. E agora no morango. Olha isso. Ainda vou fazer a melancia, o limão e a laranja. Ó, fiz esse outro aqui também, invertendo as cores, ó. E agora nós vamos para o passo a passo, tá? Eu quero trazer pra vocês e eu vou fazer esse daqui com vocês agora. Então vamos lá, porque o assunto vai ficar sério. Esse laço aqui, ele é super econômico, porque nós vamos usar pedacinhos de fita. E a ideia aqui é você brincar com as cores. Então dá pra você trabalhar infinitamente aqui com várias cores. E você vai gastar na medida, tá? Pra fazer cada lacinho, eu não vou passar a medida do par, não. Vou passar pra vocês a medida do laço. Vocês que vão estar colocando o par, tá bom? Ó, dois pedacinhos de sete centímetros. Lirinha, mas você tá mostrando um só, porque eu já deixei o outro prontinho pra alinhar. Aqui são dois pedacinhos de nove centímetros, ó. Tá? Esse rosa aqui que eu vou usar, é aquele da Sinimbu, que eu tiro o fio ali, ó. Ó. Quando eu fiz aquele ali, ó, o primeiro, todo mundo me perguntou que fita era essa preta. Porque dá uma diferença, né? E dois pedaços pra base da fita número nove. De dezoito centímetros, gente. Bico de pato, eu vou usar o cinco e meio. Ele já está com a mini etiquetinha da Sinimbu. E já está com a borrachinha. Fita número dois, eu vou usar essa daqui da Sinimbu. Aí, eu não tirei o pontinho dourado, não. Eu aplique de biscuit. Olha que lindo, parece até um emborrachado, né? Você aplica aqui, o link dela vai estar na descrição desse vídeo. Então, ó. Pra começar, eu vou pegar esses dois pedaços de fita. Vou escolher qual que eu quero nessa posição aqui. Vou botar por cima, essa aqui por baixo. Então, vai ficar assim, ó. Desse jeitinho. Eu não selei. Porque agora, na hora de montar, armar, né? Você vai precisar, sei lá. Então, aqui, ó. Eu dobrei ele pra cá, viu? Esse de cima. Esse pedacinho de cima, eu dobro pra cá. E esse pedacinho daqui, eu vou dobrar para trás. Os dois, as duas partes, serão feitas do mesmo forma, tá? Do mesmo lado. Aí, eu pego esse pedacinho de sete centímetros. Vou fazer isso aqui. Aí, eu venho... Coloco aqui. Centralizando. Ó, eles ficaram do mesmo jeitinho, tá vendo? Então, agora, nós vamos para o ponto. O alinhavo. Um. Procure dar o primeiro ponto. Nessa distância. Tem meninas na aula presencial que eu vejo que tá dando muito na pontinha. Então, eu aproveitei essa dica pra poder falar também pra vocês. Tá, ó. Um, dois, três, quatro. A ponta. O cinco. Ele tem que pegar... Todas as pontinhas aqui, ó. Ali, ó. Então, aqui, ó. Vamos ser quatro pontos. Aqui, seis. Aqui, quatro. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora, ó. Os seis. Também. Aqui na pontinha. Tá? Agora, um, dois, três, quatro. Vamos totalizar quatorze pontos, tá? Quatro, seis, quatro. Então, ó. Agora, eu vou puxar. Pra ele vir na mesma posição. Ó lá. Pra alinhar, eu vim arrumado. E vou voltar. Aí, eu volto aqui por dentro. Ó. Ficando desse jeitinho aqui, ó. Agora, ó. Presta atenção. Eu boto o dedo aqui por baixo. Pra arrumar o laço ali. Tá? Então, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui que vocês viram. E o mesmo eu vou fazer nesse lado aqui. E, ó. Prontinho. Agora, nós vamos unir com a cola quente. Vou deixar aqui pra voltar a consistência. E olha que fofura, gente. Olha. Que lindo. Super delicado. E leve, tá? Agora, vamos pra base. Pra fazer a base. Vai ser isso aqui. Eu vou dobrar o meio. Assim. Eu vou trazer aqui. Aqui. Vou fazer o mesmo com esse lado aqui. Dobrei ao meio. E vou trazer aqui, ó. E ficou desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos pra linha Ava. Então, ó. Dois. Dois. Dois porque atrás tem a ponta. Tá? Dois. E dois. Totalizando oito pontos. Dois. Vou. E vou voltar. Peraí, ó. Ó. Ali, ó. Deixa eu dar mais uma selada aqui. E ficou desse jeitinho. Agora, nós vamos pra esse. Então, ó. Novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E ficou desse jeitinho aqui. Vocês estão vendo. Aí, eu venho com cola quente. Vou unir as duas partes. E vou deixar voltar a consistência. Olha que lindo, gente. Eu acho um lacinho super econômico. Porque aqui a gente gastou 36 centímetros. Com mais 18, com mais 7. Então, 25. 25. 50 centímetros com 36 centímetros. Então, eu acho bem em conta. Sem contar que você pode usar pedacinhos de fita. Tá? Pedacinhos de fita de várias cores. Aproveitar agora o verão. Fazer tiarinha de bebê. Que ele serve pra colocar. Fazer parzinhos. Tá? Eu acho excelente. Então. Não acho um lacinho difícil de fazer. Tá? Ó, o biquinho de pato. Eu tô colocando a parte de abrir. Na fita rosa. Ali. O outro eu também coloquei. Porque tem que ficar um pra cada lado. Quando é parzinho. Ficar um biquinho de pato pra cada lado. Então, ó. Cola quente. Cola quente. E cola quente. Agora eu venho aqui. E venho aqui. Ó. Agora eu vou dar aquela arrumada. Boa. Então, ó. Deixa eu dar aquela ajeitada. E agora eu vou colar o aplique. Tá pequenininho. Não coloquei. Tá leve. Não coloquei um pedacinho de feltro, não. E não soltou, tá, gente? Então, passei. A M&M Ponge. E um pouquinho da cola quente. Pra poder auxiliar. Agora eu vou apertar. Deixar secar. E Lilian. Sugestão de preço, gente. Sugestão de preço aqui vai ser complicado. Sabe por quê? Porque cada um aqui. Tá com. Vai tá com um preço. Cada aplique tem um preço, né? Por exemplo. Aqui eu tô usando dois apliques de frutinha. Ele foi um preço. O unicórnio foi outro. O emborrachado foi outro. Então, em média. Tá? Aqui em média. Vou dar uma sugestão por alto. Acho que acima de R$28. São dois laços. Pode colocar aí acima mesmo de R$28. Se não colocar, é R$32, tá? Porque tá muito lindo. E a gente tem que valorizar. Material tá caro. E a cliente tem que ter noção disso. Entendeu? Mesmo que eu tenha pedacinhos de fita. Mas ninguém tem que saber. Então, ó. Tá aqui a dica. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. E que venda muito, gente. E que essa semana seja abençoada. Cheia de inspiração. Cheia de direção de Deus. Porque quando a gente coloca Deus na frente. Quando a gente deixa Deus cuidar de tudo. Quando a gente entrega. Entregar é descansar. Tá? Quando a gente entrega as nossas decisões. Confia. E faz por onde. Não tem como dar errado, né? Então, eu desejo pra você uma semana de entrega. De muita inspiração. De muito acreditar. E vou te dizer. Seja você a sua maior incentivadora. Seja você a sua maior inspiração. De vida. De exemplo. De força. Se você ainda não é. Tá? Se você ainda não inspira as pessoas. Por ter vencido. Inspira as pessoas por não desistir. Por lutar. Então, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica. Eu juro. Eu não queria, mas vou. Comenta aí. Qual o seu favorito? 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 A CIDADE NO BRASIL